Agora um treco secreto Esse game bom e barato é com o estúdio PC Oh, achei que a Binge Frog tinha acabado Por favor, obrigado Oh, achei que a Binge Frog tinha acabado Uuuuh Uuuuh Fala aí galera, Blitz aqui Pra mais um vídeozinho desse vídeo, vamos jogar um vídeo de Frog Sim Assim, eu sei, eu sei que semana passada não teve a mesa em Frog Eu sei É que, literalmente, eu já fiz tudo nesse jogo E pessoal, se vocês gostam do canal, se vocês gostam de mim E você quer me ajudar, já dá o seu like Se inscreve no canal, é de grá-tis Tem vídeo todos os dias Às 7 horas E ativa o sininho, porque o Youtube não tá notificando Saber que eu posto vídeos todos os dias? É, YouTube... Vamos lá fazer uma ideia? Então, eu tava pensando E se a gente fizer... Então, botar todos os tubarões aqui dentro Eles vão ficar pulando, assim, ó E mergulhar dentro disso Será que o seu bebê... Eu queria, primeiramente, um carro bom pra ir até lá Eu vou ter que trazer um monte de tubarão E é horrível trazer tubarão Um carro comum Tem um carro da lua aqui Eu tô com o carro da lua na mão Já vai se transformar no normal Vocês já vão ver Joga, 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 joga E aí? Eu errei Nossa, mano, eu faço as... Agora vai se transformar num carro normal E aí? Eu não tô falando contigo, Google Eu não tô falando contigo, Google Como sapos modernos se comunicam Web, web, web Web de internet Eu vou transformar isso em menor Sabe por quê? Porque... Eu quero Vai pra lá Vai Transforma o em menor Por favor Vai, vai, fica pequenininho Vai Quanto melhor, mais rápido Oh, mano Olha o que eu... O... Não, o quê? O quê? O quê? Nossa Mano, eu tô muito feliz agora O carro da lua na terra What the fuck? Mano Não, 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 não Não, 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 não Eu tirei print Meu Twitter Que tu não me segue Eu sei que tu não me segue Então me siga Vou botar E vou botar Eu encontrei Cara Eu juro Eu acho que eu sou a primeira pessoa do mundo A achar isso daqui na terra Porque eu sigo o Twitter oficial do Amazing Frog E eles postam, quando alguém descobre uma coisa Eles dizem uma coisa secreta que ninguém descobriu Eles retweetam E eu nunca vi Eles falando sobre isso Mano Eu não tô acreditando Ah, véi, sério Sério, Amazing Frog tem ainda segredos Você é Amazing Frog Então se isso tá na Terra Tem como encontrar minhoca gigante É claro É claro Faz sentido Mano, eu tô muito feliz porque eu achei isso Cara, isso aqui é um Monster Truck Olha o pulo disso daqui É muito forte Olha aqui, ó Mano Vocês viram isso? É overpower demais Ai, que bom que dessa vez eu não tenho que pegar o Megalodon Sério, só um vídeo sem o Megalodon, vai Obrigado Obrigado, ideia Sim, obrigado Tubarões Vem, é um carro Tem papel higiênico na água Tem nicho no mar Eu não tô acreditando Onde é que que lá foi? Meu Deus Não, não, não Sai de água Pum, sai Cara, tu vai morrer se tu fica aí Ah não, é uma senhora Oi, senhora Senhora Desculpa A minha educação Nossa Eu tô te salvando Tá? Isso que o BotFrog faz E... Um Hehehe Mano, eu tô com um carro gigante Tô aqui, meu Aqui Rabinho Opa, e no rabinho Cadê o outro? Tá vindo outro Aqui, ó Você mesmo no rabinho Ali, tem quatro Será que tem mais? Mano Isso aí não vai ter nem graça De levar os tubarões pra cidade Lício Cadê a graça? Cadê a graça desse carro aqui? Tá puxando um monte de tubarão Sozinho Ah, tô puxando muito tubarão Eu tenho até fazendo um lanche Ih, comeu o cara mesmo? Achei que não tava Tava só empurrando Não, 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 não Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira 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 que me pegou Tá bugando meu jetpack Filho, não Não, mentira Mentira, jogo Eu morri Eu... Ah, velho Agora o jogo tá dizendo que eu... Que eu iniciei o apocalipse do amegalodon Do... Eu nunca fiz isso, não Poxa, eu morri porque eu queria tirar todos os tubarões Ao invés de fazer uma linha Grudar todos no carro Então os tubarões saíram Por que não iriam sair? Por que? Tu... Ah, mentira Oh, jogo mentiroso Oh, jogo Vocês viram a mentira que aconteceu Não, não Não me puxam Agora vai ser easy Eu tenho que tirar pra não empinar muito Porque tem quatro bocas famintas por sapo atrás de mim Estamos aqui Vendo a vida de um pescador intergaláctico de tubarões Hoje ele está na terra Pescando tubarões É, a vida aqui tá um pouco mais complicado aqui na lua Porque na lua a gente pescava velho Aqui a gente só tá pescando tubarão, né? Não tem muita coisa o que fazer mesmo Oh, eita, eita Ah, não, não, não Tem esses filhos de chimpica atrás de mim Eu tinha esquecido Não, não Hum, desses caras Gente, eu não queria falar nada não Mas os tubarões comem vocês Isso aí, batam no carro Só eu prender esses caras aqui um minutinho Hum, tem um puta barril de... De stack Tem que botar pra lá Pra não matar um tubarão Acabar morrendo Um tubarão foi sacrificado Eu tava pensando Se aquilo se transformou num carro do espaço E depois se transformou num carrão do espaço O que que impede isso de se transformar na minhoca? Eita, nome esse frog Esse carro aqui é muito rápido Bom, se ele só... Se ele ficar só menor Ele vai ficar extremamente rápido Vamos ver Vai cair Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu buguei o jogo Eu buguei tudo Eu buguei todo o jogo Eu buguei todo o jogo Quebrei o jogo Quebrei o jogo A única saída é... Reiniciando o... Eu tenho que ir lá pra ir os tubarões Demorou muito pra mim até lá Não tô brincando Demorou Demorou pra mim Trazer de volta Eu tô muito tchau-tchau Agora espero que funcione Sinceramente, tá? O item muito explosivo por aqui Então Um se foi Por quê? Sempre tem um que vira sushi Outro tubarãozinho Tá preso ali Eu não vou buscar mais Desculpa, tá gente? Agora lá Au Nossa Me passou uma rasteira Ih, quebrei a patinha dele A nadadeira Tadinho Ah, mas aqui não vai ter muito desafio não Então vamos fazer assim, ó Vem aqui Me come Me come Aí vai ter o apocalipse, né? Ei, apocalipse Eu não queria isso, mas Quero fazer um challenge Pra ver se eu vou sobreviver ou não Oh, gente do apocalipse Seguinte Só me segue Vai Ei Ei Não mexe com isso aí É explosivo, cara Oh, meu Deus Um apocalipse Sempre tem uma perda, né? Ó, vai tropeçar aí, hein? Vai Uh, quase tropeçou Vai desistir Se tem deficiência de tensão Oh Outro latão Você tá levantando só agora Meu Deus do céu Pensa, tu policial Tu pelo jeito inteligente Entra aí Só não seja comido pelo tubarão, tá? Agora precisa de pelo menos mais dois Não seja comido pelo tubarão, tá? Ele é o teu Deus Por isso que tu começou esse apocalipse, certo? Esse tubarão tá solto Nossa, tá o tubarão com a boca pra cima Tô muito ferrado Tem três aí dentro? Pode ter três Uh, eu acho que um aí virou esqueleto, né? Ok Ô, gente Uh, talvez vai começar Se eu encostar na cabeça desse cara, eu morro Se eu cair na boca do coisa, eu morro Ai Ai, ai Ai, não Não Porque eu peguei ele Não, solta, cara Meu Deus Eu nunca consigo fazer o que eu quero Eu nunca consigo fazer o que eu quero Vou pegar esse carro aqui E vou fazer uma super manobra Cara, tu vai explodir tudo ali Mano Esse cara aí tá muito louco É agora É agora que eu vou fazer esse salto Eu tô esperando pra esse salto há muito tempo E eu nunca conseguia fazer Mas agora eu acho que eu tô com o carro certo Primeiramente a gente faz assim, ó Vai ali Nossa, mano E aí, será que eu vou acertar? Nossa, mano Olha isso Cá em pé Nossa Nossa, mãe do céu, rapaz Vai, eu aceito minha morte Me morda Você me abandonou Só porque eu tinha bigode ruivo Não, é verdade, Joaquim Joaquim, vem aqui Vem aqui, Joaquim Me dê uma bitoca Me dê uma bitoca, Joaquim Eu não quero papo com você Não Foi sem querer Foi só uma vez Me dê uma bitoca Ai, 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 ai Ei Bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal 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 E até Tem ninguém aqui Agora um treco secreto Não tinha nada, não Fui Se inscrever no canal